E nesta terça-feira, dia 8, dia internacional da mulher, a Secretaria de Saúde, através dos funcionários de todos os postos da cidade, estão organizando uma ação aqui para homenagear essas simpáticas senhoras que vocês estão vendo aqui atrás da gente. Quem tem mais informação sobre o que está acontecendo aqui no Parque Ecológico é a Daiane, que ela é enfermeira, né Daiane? E vai nos falar aí quais são as atividades que vocês estão promovendo junto a essas senhoras. Oi, bom dia. Hoje nós estamos promovendo a caminhada com as mulheres, feita em volta do lago. Tivemos a palestra sobre a prevenção do câncer de mama, tivemos um café da manhã, né, para as mulheres também precisam se divertir, sair de casa, curtir o lazer. E agora vai ter um bingo com sorteio de prêmios, que foram doações que nós conseguimos através do Comércio de Matão e do Jardim Paraíso. Lembrando que este evento vai ocorrer todos os dias do mês de março. Cada dia vai ser uma unidade que vai estar vindo aqui realizar uma atividade diferente. Hoje, nesse dia 8, qual é a unidade? É a unidade Jardim Paraíso, que veio aqui hoje. É a unidade de saúde da família que está presente aqui. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Conversar aqui com algumas senhoras, posso me aproximar aqui e perguntar para vocês. E aí, como está sendo o dia? Muito bom, muito bom, né, feliz com as meninas, do postinho, as amigas, né, está sendo um dia muito feliz hoje. Que gostoso, que legal. E a senhora, está gostando? Como é que foi o passeio? Bom, bom, muito bom. Bonito aqui, né? É bonito, é bonito. E a senhora, como que foi hoje? Estou feliz, porque hoje é um dia das mulheres, né, então convidando a gente para vir aqui, a gente está feliz. Está aí. Perguntar para a senhora também, daí, dia 8, dia das mulheres, gostou aqui dessa iniciativa, do pessoal, fazer um passeio, ter uma palestra importante. Gostei muito, muito importante esse dia de hoje, né, a gente aprende algumas coisas que a gente não sabia ainda, né, ficou orientado de algumas coisas, sobre o câncer mesmo, né. Gostei muito, foi muito bom. Está aí, as mulheres sendo homenageadas, dá um tchau para a gente aqui, para a TVM. Feliz dia das mulheres aí, dia 8, dia internacional das mulheres. Agora elas vão ter um bingo aí, vão se divertir mais um pouco no dia que foi feito para elas, para homenageá-las. Voltamos aos estúdios. Tchau. 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 Tchau.